Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os últimos finalizadores que eu tenho testado aqui na minha rotina. Eu tenho gostado muito do meu cabelo. Vamos lá conhecer esses produtinhos? Pois é gente, acabamos de ter um especial de final de ano aqui no canal. Se você não assistiu o Herosca 2021, eu vou deixar ele por aqui. E naquela época eu já estava testando alguns finalizadores novos. Porém, como eles eram muito recentes na minha rotina, eu preferi dar espaço para aqueles finalizadores que eu testei ao longo do ano de 2021 e eu gostei bastante. Então no vídeo de hoje, agora já em março, eu vou contar para vocês quais são os finalizadores atuais. que eu já venho testando desde o ano passado e que viraram assim queridinhos na minha rotina. Eu estou simplesmente encantada. Vou começar por Arvenzes. Eu não lembro se eu falei dele. Eu acho que eu fiz com uma menção honrosa nesse finalizador lá no Herosca 2021. Falei que eu estava testando ele. E é o ativador de cachos para cabelos ondulados e cacheados da Arvenzes. Ele é um produto liberado low-pull. Isso. É um produto liberado low-pull. Arvenzes, gente. Se eu pudesse, eu colocava todos os produtos finalizadores da Arvenzes aqui nesse vídeo. Porque é de uma qualidade. O resultado no meu cabelo, no cabelo das clientes do Mairé, são tão incríveis que eu gostaria que todo mundo pudesse ter acesso a esses produtos para experimentar. Porque é difícil a gente encontrar alguém que não goste desses produtos. Então, esse ativador de cachos, ele deixa o cabelo, assim, muito macio e selado. Ele me traz muita definição para o cabelo. E um toque, um sensorial absurdo, sabe? O cabelo fica muito, muito, muito selado. Eu acredito que por ser low-pull, né? Ele tem um siliconinho ali que dá uma facilitada nessa questão da selagem, alinhamento das cutículas, preenchimento do cabelo e tudo mais. Como eu disse para vocês, nosso cabelinho, quando está mais poroso, ama um siliconinho. E esse é um produto, sim, sensacional. Muita definição sem pesar. Se vocês quiserem um mais pesado, o ativador de cachos para crespos e crespíssimos, também da Arvenzes, é mais pesado que ele e dá um resultado muito semelhante. Ele só é um pouco mais oleoso. Esse finalizador tem como base óleo de coco, o colágeno vegetal, a vitamina E, ele tem filtro solar e também tem proteção térmica, tá, gente? O pH dele é de 3,5 a 4,5 e ele é vegano. Também da Arvenzes, o finalizador de reconstrução, acredito que seja da linha de reconstrução, entrou recentemente lá na Dermabox, eu pedi e não me arrependi. Aliás, todos os finalizadores dessa linha branca e verdinha, eu gostei bastante dos que eu testei. Eu testei o de hidratação e o antiquebra também, tá? Ele também traz exatamente esse mesmo toque que o ativador de cachos, que eu acabei de citar para vocês. Ele também é low pool, também é vegano, ele tem um pH de 4 a 4,5, então um pouquinho mais alto do que o ativador. Tem queratina vegetal, murumuru orgânico, vitamina E, pró B5, filtro solar e proteção térmica, tá? Ele vem um pouquinho menos de quantidade, esse é de 200 ml e o anterior é de 300 ml, tá? Ele tem um toque muito similar com o ativador de cachos, ele só é um pouquinho mais leve, então eu consigo trazer um pouco mais de volume para o meu cabelo do que o ativador. Além disso, ele também dá uma encorpada boa no fio, acredito que por essa pegada da reconstrução, deixa o meu cabelo um pouco mais grosso, um pouco mais encorpado, o que também me ajuda bastante no volume. Então eles dois têm sido os finalizadores que eu mais tenho usado nos últimos tempos. Esse aqui acho que foi no último mês, porque eu recebi, se não me engano, no início de janeiro da Dermabox. Então tem mais ou menos uns dois meses que eu estou testando ele. E aí o outro produto, gente, que eu tinha testado no ano passado, para fazer resenha aqui para vocês, testei, achei ele muito bom, depois eu larguei ele de mão e aí eu decidi pegar ele de novo, porque eu queria exatamente o finalizador com esse toque, com esse sensorial. Eu peguei ele de novo um pouquinho antes do que eu peguei o ativador de cachos da Arvenzes, que é o Afro Vegan Ativador de Cachos. Ele é um produto liberado low pool também, é vegano, como principais ativos ele tem o óleo de rícino e a manteiga de careté e também é cruelty free, tá? Esse é um produto que também traz muita definição e também tem um toque muito parecido com o finalizador da Arvenzes. Ele é da Inuar, ele tem um toque assim... É como se ele realmente formasse uma película em volta do cabelo de brilho e de selagem. O cabelo fica muito, 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 muito alinhado com ele e eu gosto bastante desse resultado, né? Tanto é que o Arvenzes apareceu aqui logo no início para mim. E o Inuar tem muito essa característica e ele dá muita definição, ele estrutura um pouco mais o meu cabelo e segura também por mais tempo do que os outros, tá? Eu tô amando esse produto, ele é muito maravilhoso, apareceu no Herosca do ano passado, porque ele é simplesmente sensacional, não sei por que eu abandonei ele, e acho que eu tava testando outras coisas e tal, e acabei não dando muito atenção. E quando eu peguei de volta, eu falei, cara, isso aqui é tudo que eu preciso no meu cabelinho. E tô usando bastante desde então. O próximo produto que eu tenho aqui é a Máscara Multifuncional de Restauração Nutritiva da Beto Bita. É um produto de 950 gramas, é vegano, livre de testes em animais, ele é um multifuncional, ou seja, pode ser usado como máscara e pode ser usado também como finalizador. Tem como principais ativos a manteiga de manga e o óleo de coco na composição. Eu vou colocar ele aqui nessa categoria, nesse vídeo, como finalizador, mas ele também é uma excelente máscara de tratamento. Porém, ele já é um produto um pouco mais pesado, e eu tô colocando ele aqui na minha listinha, porque lá no salão a gente tem usado muito ele em cabelos cacheados, em cabelos crespos, que são mais ressecados e mais porosos também. Quando aquela textura áspera tá muito presente no cabelo, ele consegue resolver muito o problema na hora da finalização. Então ele entrega muita definição, entrega muita maciez, entrega muito brilho, entrega a oleosidade que esse tipo de cabelo tá precisando, porque é um cabelo que não está com uma boa lubrificação. Então a gente consegue ótimos resultados usando essa máscara como finalizador, e eu achei bem legal trazer essa opção aqui pra vocês, pra você que é cacheada, que é crespa, que me segue, e tem essas características no cabelo. Onduladas que também tem essas características, podem se adaptar muito bem também, tá? É porque lá no salão a gente pega mais cabelos cacheados e crespos, com essas características que eu tô citando aqui, muito ressecamento, sabe? O cabelo bem, bem, bem seco. Principalmente por conta da deficiência da oleosidade, às vezes, do couro cabeludo, ou porque esse óleo não chega no comprimento do cabelo, como ele costuma chegar em cabelos ondulados mais abertos, por exemplo. Tem mais, um pouco mais de facilidade nesse caso. Então vai ser um produto muito bom pra quem tem esse tipo de característica no cabelo, independente da sua curvatura, tá? Ele é da Beto Bita e é simplesmente maravilhoso. Inclusive tem resenha dele aqui no canal, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link em algum lugar, pra vocês irem conferindo os vídeos auxiliares ao longo desse vídeo. E aí, gente, um produto que eu também testei recentemente, eu tô testando ele desde o iniciozinho de janeiro, é o Levin Ultra Hidratante Desmaia Cabelo da Forever Lease. Ele também é um Levin liberado para low pool. Ele tem na composição queratina brasileira, depantenol, colágeno e uma sinergia de aminoácidos, né? Aquele blend de aminoácidos bem interessante pro nosso cabelo, pra dar aquela encorpada, aquela estruturada pro fio. Ele tem ação anti-volume e anti-freeze, promete trazer brilho, nutrição, ação desembaraçante, proteção térmica e segurar o frizz do cabelo. E é exatamente isso que eu sinto com esse produto. Ele reduz bastante o volume do meu cabelo, e em troca me traz muita definição. Meu cabelo fica aqueles canudinhos, sabe? Aquele cacho bem anelado. Ele é um produto um pouco mais pesado, você sente no sensorial dele que ele tem um toque mais siliconado. E pra cabelo poroso, ele vai ser incrível. Eu não esperava que ele fosse um produto que fosse me entregar um resultado tão maravilhoso. Fiquei, assim, encantada com a performance dele no meu cabelo. Ele reduz, tipo assim, a zero o frizz, gente. O cabelo fica muito, 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 muito alinhado. Inclusive, quando eu gravei pra Forever Lease, mostrei o resultado pra eles lá no dia da gravação, as meninas ficaram chocadas que o meu cabelo tava, tipo, zerado de frizz, sabe? Tipo, nada, 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 nada de frizz. O cabelo muito definido e zero frizzado, com muito brilho. Parece que você ilustrou o cabelo de tão brilhante que ele fica. Então, é um finalizador que eu gosto muito quando eu quero essa redução de volume, quero mais definição e quero que o meu cabelo dure um pouco mais também. Porque daí eu consigo soltar o cabelo ao longo do dia ou até no day after, garantindo mais volume sem perder tanto a definição e sem bagunçar demais o meu cabelo. E por fim, não poderia faltar aqui um creme de pentear, um leave-in, mais levinho, que vocês sabem que eu sou apaixonada. Por enquanto, só falei de produtos siliconados. Então, eu vim trazer aqui o leave-in multi-benefícios, brilho espelhado da Yami, que é da linha de vinagre e de maçã. Ele é um leave-in em spray, mas ele é um creminho. Então, aqui na embalagem, vocês conseguem ver que ele é um creminho. E aqui diz que ele é vegano, não é testado em animais, liberado low-cool. E tem várias promessas, gente. Ele diz que vai maciar os cabelos, blindar e selar, cuidado diário, desembaraça, evitar quebra, fortalecer, toque sedoso, hidratado, iluminado, jovialidade, equipar o seu cabelo salvo, manutenção, nutrição, enfim. Proteção térmica ele também traz aqui. Secagem mais rápida. Tem muitos benefícios nesse leave-in. Ele realmente é mais levinho. E os ingredientes principais dele são o vinagre de maçã, o azeite de oliva, o açúcar e a ceramidas. Ele traz brilho, volume, uma definição menos intensa, mas uma maciez muito presente no cabelo. Então, para você que tem um cabelo que pesa um pouco mais, ou para você que está buscando alguma coisa que te dê volume, mas não te deixa com o cabelo áspero, ele é uma ótima opção. Para vocês. Ele também funciona muito bem antes de outros cremes de pentear. Ou seja, você tem aquele creme de pentear que você gosta muito, mas ele não te dá essa maciez e essa selagem tão boa. Você pode aplicar ele antes do seu creme de pentear, como um pré-creme, um pré-levinho, uma pré-finalização, para ele te entregar esse resultado, garantir a sua proteção térmica caso o seu finalizador não tenha. Depois você aplica o finalizador por cima dele, que também funciona muito, muito, muito bem. Então, eu estou gostando bastante desse produto. Eu já usei ele sozinho e acompanhado e obtive resultados incríveis no meu cabelo. Por isso, eu achei fundamental ele estar aqui hoje para vocês, porque acredito que vocês precisam conhecer. Eu gostei demais desse produto. E acho que para a porosidade, ele dá um extra, sabe? Ele dá um tchan. Até para você usar no day after, quando você tem o cabelo poroso, ele rola, porque como ele é levinho, a chance de ficar encebado ou muito acumulado é muito difícil. Então, dá para vocês aproveitarem ele de várias formas possíveis. E é isso, gente. Esses foram aí os meus seis levinhos favoritos do momento, que eu mais tenho usado no meu cabelo. Eu vou tentar, ao longo do ano, né? Tentar, pelo menos, assim, umas três vezes por ano, vir aqui e dar uma atualizada para vocês sobre os produtos que eu mais estou usando no meu cabelo. Como eu tenho feito muito teste, eu tenho trabalhado com marcas incríveis, tem aparecido muitos produtos incríveis também na minha rotina, que eu gostaria de compartilhar com vocês nas minhas listinhas. Então, acredito que essas listinhas vão aparecer com mais frequência por aqui, até para eu não me perder, não esquecer ao longo do ano das coisas que eu usei e acabei não compartilhando com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o meu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Inclusive, hoje estou em um cenário diferente, que é no MyRé Studio. Gostaria de falar sobre isso com vocês. A minha agenda está aberta no MyRé. O link de agendamento comigo está aqui no box de descrições. Serviços de corte, tratamento, finalização, cortem com a Rebeca Cavalcante, terapia capilar comigo. Então, tem várias opções de cuidados com o cabelo que vocês podem ter aqui no MyRé Studio. Se você é do Rio de Janeiro, agenda um horário com a gente que você não vai se arrepender. Na próxima tela podem ter mais vídeos que são interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend